E eu sofri um acidente de trânsito num primeiro dia de férias, em 2004, em janeiro de 2004, e teve um esmagamento da minha perna e quase uma amputação, e eu não fui amputada e a minha própria sobrevivência já se deu em função até do esporte, eu digo que ele é determinante até nesse sentido, assim, porque eu já, todo final de semana eu praticava esporte, jogava futebol, fazia natação, andava de caiaque, uma cidade de praia como Florianópolis, estava sempre em movimento que eu sempre gostei, a minha essência sempre foi do esporte, e aí por eu ter uma panturrilha bem forte, uma musculatura, ela preservou a minha perna ali, talvez se eu não tivesse uma musculatura tão resistente, a minha perna teria sido amputada na mesma ocasião. Eu acho que é uma mudança de paradigma, assim, né, do deficiente físico, né, que ainda talvez até daqui mais algum tempo possa surgir um novo nome para se falar de deficiente, né, porque busca eficiência independente da condição, independente da condição que cada um tenha. Porque as pessoas querem um sentido maior para a vida, assim, não simplesmente ser o mais forte, ou ser o mais bonito, ou ser o mais rápido, chegar em primeiro, mas uma lição de vida, uma motivação maior para o dia a dia das pessoas, né. Eu acho que isso, nesse sentido, é muito inspirador, o movimento para o Olímpico, assim, porque você vê competições que você sai, assim, chocado, né, porque é um choque de realidade, assim, né, porque eu acho que é um choque para o comodismo, é um choque para quem, às vezes, não vê muita graça na vida, ou alguma coisa assim, eu acho que ele é extremamente motivador nesse sentido. A gente está ali, andando junto, próximo dos primeiros colocados, e a gente tem possibilidade, a nossa meta é buscar a medalha de bronze. Se tudo se mantém e não se alterar muito, eu acho que a gente tem grande chance de estar subindo no pódio lá na Paralimpíada. Às vezes, os planos, a gente faz um plano para uma vida inteira e no meio do percurso acontece alguma coisa que desvia completamente as coisas, a princípio, a gente fica meio super frustrado, decepcionado, porque aquilo tudo que a gente planejou não deu certo, não dá mais para fazer daquele jeito, mas tem outro caminho, né, se a pedra apareceu na frente, vamos circular ela, vamos inventar alguma outra coisa para poder atingir o objetivo, ou mesmo mudar o objetivo, né. Você tem que botar o foco naquilo que é essencial, o que você precisa fazer na prática para atingir a meta, né. Você tem que botar o foco naquilo, né, se a pedra, 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 né, se a pedra A CIDADE NO BRASIL